Música Retomando as nossas aulas do programa Eproc 8 minutos, chegamos à aula 3. O que abordaremos na aula 3? A habilitação, contestação e o subestabelecimento. Retomamos o nosso processo aqui, onde nós temos o que já foi abordado na visão geral do processo. Está aqui, ato contínuo, sai um despacho. O despacho determina a situação do réu para responder os termos da ação no prazo de 15 dias sobre a perante rebelia. Recebi, o cliente recebeu aquela ação, recebeu o mandado, colega recebe e como me habilito no Eproc. Primeiro ato, vou no campo movimentar, peticionar. Evento a ser lançado, procuração. Aqui eu escrevo procura, ele já me dá a opção da procuração. Selecionar a parte relacionada. Marco a parte que eu vou representar. Se eu tiver outro advogado, eu posso incluir aqui. Se eu tiver um outro colega, eu posso incluir neste mesmo movimento. Agora aqui vem o ponto importante, escolher arquivos. Eu vou lá escolher a minha procuração. Posso colocar direto a procuração? Posso. Confirmo. Procuração. Evento procuração. Terminei. Peticionar. Aqui, não foi possível ainda a vinculação ao réu, pelo fato do procurador estar vinculado ao autor. Mas, o andamento que ocorrerá será idêntico a esse. Mas, a descrição constará o nome do réu, a OB do colega, e o nome do colega aqui do lado. Ele vai dar o andamento de procuração. Ok, estou devidamente habilitado no processo, e agora eu quero fazer o protocolo da minha contestação. Novamente, movimentar, peticionar, evento a ser lançado, contestação. É a mesma etapa aqui. Eu posso clicar, posso digitar, contesta, contestação, que ele vai me dar a sugestão, ou posso listar todos os modos, que ele vai me dar todo o rol. Novamente, vamos aos documentos. Aqui, ele vai me passar, conforme toda aquela ordem estabelecida, os documentos. Contestação, na forma 001, 002, 003. Isso é importante para ordenar, porque os documentos não ficarão embaralhados na hora de fazer a inserção. Fica muito mais fácil desta forma, pois evita de ter que colocar um documento de cada vez, em processos muito volumosos, acabamos colocando muitos contratos, muitos documentos, que acabam trazendo alguns problemas na hora de inserir esses documentos. Marquei os documentos apenas que eu preciso, clico em abrir. Mesmo procedimento da inicial. Contestação. Aqui tem um contrato de trabalho. Não tem contrato de trabalho, mas tem contrato. Contrato. Aqui fala em fichas de EPI. Será que temos ficha de EPI? Temos ficha financeira e ficha individual. Não tenho essa denominação. E agora, o que eu faço? Posso me socorrer ao rol para ver se tem algum tipo de recibo ou algo do tipo? Não temos. Não encontrando o tipo de documento correto, posso colocar outros. Observem que aqui me abre um campo de observação. O que eu coloco aqui? Digito ali, ficha de EPI. Tudo certo? Passo para o próximo. Não temos também convenção. Passo para o outros e coloco aqui. Terminei de qualificar os meus documentos. Confirmo a seleção. Revisei. Os documentos estão ok. Ah, o documento 2. O documento 2 está no lugar do documento 3. O que eu faço? Eu posso simplesmente arrastar, marcar com o botão esquerdo e passar para baixo. Ele mudará a ordem. Eu posso clicar aqui, no mover para cima, e ele volta à posição original. Inserir um documento errado. Essa convenção coletiva não tem nada a ver com o meu processo. Eu excluo este documento. Ficaram apenas aqueles que realmente importam. Meus documentos. Minha petição está devidamente cadastrada. Posso seguir. Peticionar. Após o peticionar, estará lançado. Contestação. Documento contestação. O contrato. E a convenção. Atente-se aqui. Que ao colocar o cursor em cima do documento, ele já abre o documento. Ele já abre uma prévia do documento. Se o colega quiser exibir este documento no tamanho em nova aba, como geralmente o Eproc faz, basta clicar naquele canto da tela. Terminei de fazer. Quero salvar uma via do meu protocolo. Tem como. Podemos clicar no árvore. Eu posso marcar a minha contestação. Clico em versão para impressão. Apenas no documento. E tenho ali. Página de separação. Documento 1. Contestação. Evento. Contestação. A data. O usuário que inseriu. O processo. A sequência do evento. O evento 1 é a inicial. O evento 2 é a procuração. O evento 3 é a contestação. Ali a contestação. Documento 2. Contrato. Vinculado ao evento contestação. Os nomes aqui constam como contestação, mas foram documentos criados unicamente para o teste. Não implicando em nenhuma infração. Terminei de fazer. Basta fechar aqui. Tudo certo. Voltamos à nossa página do processo. e aí Ves. Ves. Fug. Gnopo. TEO. Tchau.